Pois é pessoal, vocês me pediram tanto que eu resolvi trazer sim o iPhone 14 aqui para o canal. Mas só que ele foi lançado um tanto quanto caro, né? Muito caro na verdade. E eu pesquisando, dando aquela pesquisada lá no AliExpress, encontrei o iPhone 14 Pro Max por R$362. Eu digo, oxe, então, esse aí tá pra mim, rapaz. Tu é doido, por esse preço aí eu devia comprar logo uns três. Mas não, cobrei só um. E aqui está ele. Eu estou um tanto quanto preocupado, porque parece que aquele negócio de o iPhone, né? O celular vem só numa sacola, parece que se concretizou. Será que é o original? R$362, iPhone 14 Pro Max, de 1TB de armazenamento? Eu não sei não. Vamos descobrir depois da vinheta. Mais uma coisa é fato, pessoal. Os cabos estão cada vez mais cara de pau. Não tem mais vergonha não. Quando eu comprei esse aqui, esse iPhone 14, que não é iPhone, ele bota i14 Pro Max. O original, o verdadeiro iPhone 14, não tinha sido nem lançado, não estava nem disponível para venda ainda. Mas olha só, eu gravei até a tela. Quando eu fui comprar, olha a cara de pau dos cabos, rapaz. Olha o notezinho lá em cima, bonitinho, pequenininho. O famoso note do iPhone 14 que está todo mundo querendo instalar no seu celular aí, o Dynamic Island. E como se eles não achassem pouco colocar a imagem mesmo ali praticamente de um iPhone 14, eles ainda colocam configurações absurdas, né? Bateria gigantesca de 7.800 mAh, câmera de 48 mais 108, Face Unlock, processador Deca-Core, 16GB com mais 1TB de armazenamento interno, com tela de 120Hz AMOLED. Então são configurações que impressionam qualquer pessoa. Mas lembrando, um detalhe, tá gente? Eu gosto de trazer esses vídeos para vocês. Vocês pedem, me pedem para eu trazer esse tipo de vídeo importando um aparelho que se diz ser um, mas não é, geralmente não é. Mas tem um problema, tem gente que assiste esses vídeos e acha que eu estou recomendando o cara comprar, sabe? O cara importar um iPhone de 300 reais. Mano, pelo amor de Deus, já teve gente aí nos comentários falando que ia chamar a polícia. Porque eu estou me incentivando a pirataria. Caramba, o cara interpretou muito bem o vídeo, né? Mas tudo bem, deixa essa galera para lá. Vamos cuidar aqui do nosso vídeo e vamos descobrir o que é que tem aqui dentro. Enquanto isso, vocês já vão tacando o dedo aí no botão de gostei, todo mundo se inscrevendo no canal, quem não está inscrito ainda, e ativando o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E vamos ver como foi que eles declararam esse produto, né? Eles não declararam como um smartphone. Na verdade, eles colocaram laser head cell phone case, uma capinha laser, não sei de que. Aí eles botaram aqui como 39 dólares, então não fui taxado. Um lado positivo é que eu realmente não fui taxado, o prejuízo já fica menor, né? E demorou nove dias para chegar ao todo. Então foi rápido, depois que eles enviaram. Eles demoraram um pouquinho de dia para enviar, acho que uma semana mais ou menos. Mas foi rápido para chegar depois que foi enviado. E agora sim, nós teremos aquela surpresa. E aí, tá feio, porque vocês sabem, né? Vocês que acompanham o canal, tá ligado. Que tem delas, tem dessas cópias que se parecem bastante. Não são iguais, obviamente, mas tem uma certa aparência. Outros, nem tanto, não. Tem outros que não parecem nada. Será que aqui teremos um parecido ou diferente? Meu Deus do céu! A primeira vez que a gente importa uma réplica assim, e não vem nem na caixa, gente. Ó, 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 lá vem, lá vem, lá vem, chega, venha, chega. Olha, já vem com outro plásticozinho ali, não deu nem para a gente ter a surpresa. Carregador que é bom, fone de ouvido, não vem, foi nada. Eita, pega, ó, olha os catomba aqui. Eu escolhi a cor dourada, porque é uma cor que geralmente, né, para iPhone assim, é uma cor mais premium e tal. Então, lógico, teremos um iPhone aqui, 14, Pro Max, Super Premium, caceteiro. Ó. Eita, pega uns cabos a caprichar, rapaz. Não é que se parece, ó, ó, ó. Rapaz, se parece sim. Olha aqui, ó, 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 ó. Meu Deus do céu, um plástico mais ragabundo do que o plástico mais ragabundo que existe, viu? Ó, você vê todas as feridas, todas as nuances, as coisas. Botãozinho aqui, ó, arre, égua, não, não vai não. Olha, nem aperta o botão, cara, nem coisa. Aqui, esse daqui aperta, slot do chip, nem pense que você vai botar alguma coisa aqui, viu? Tá, tá esquisito esse negócio. Aqui na parte frontal, nós temos a câmera frontal, saída de som e aquela coisa, eu tenho que ligar, gente. Eu tenho que, eu tenho que tentar ligar, na verdade, eu não sei nem se vai ligar essa morrinha aqui, meu Deus do céu, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, eita, pega, rapaz. Ei, Danilo, eu acho que deu ruim, viu, Danilo? Eu confesso pra vocês que isso aqui tá parecendo mais aquelas réplicas que a galera bota na vitrine, mas não liga, sabe? Não funciona, é só uma imitação de um smartphone pra demonstrar que tem na loja e tal. Mas a galera não bota o celular que liga, que funciona realmente na vitrine. Mas vamos escavacar, né? A gente não aceita esse tipo de coisa, não. Pelo amor de Deus, vamos tentar. Não sei, eu poderia tentar conectar um carregador aqui, não veio nada, né? E olha o buraco do coisa aqui dele, ó. Parece que nem tem um conector aqui dentro, mano. Sei lá, eu tô olhando aqui... Não tem, eu acho que não tem um conector. Eu vou conectar, mas só pra conectar mesmo, que acho que não tem. Vamos procurar um carregador aqui. Bora lá, bora lá, Danilão já tá ali conectando. Conectou lá? Foi, né? Será que vai explodir? Será que isso é uma bomba, rapaz? Disfarçado de celular? Meu Deus do céu. Vamos botar aquelas roupas, Danil, de antibombas, daqueles policiais antibombas. Olha, vai dar merda, vai dar merda. Eu não deveria estar fazendo isso nem a pau. Isso é o cabo original do iPhone. Se queimar esse cabo, eu vou ficar muito triste, velho. É mais caro o cabo original desse aqui. É mais caro do que o próprio celular. Vamos lá. Pô, conectei. Nada. Não vibrou, não fez. Isso não é um celular, nem a pau. Esse foi o maior golpe da história do Xing Ling que eu importei. Esse aqui. Isso aqui... Rapaz, isso não é um celular não, macho. Eu me lasquei dessa vez, eu me lasquei. Mas vocês viram que no título... Eu vou descavacar, calma. No título, tava como smartphone. E tinha a memória, tinha tudo, não tinha... Rapaz, deixa eu ver de novo aqui, ó. Nova versão global, i14 Pro Max, 7 polegadas, smartphone 16, 1TB, 7800, 4G, 5G, rede desbloqueada, telefone celular, Android case e tal. Ah, riega, mas tem um monte de coisa, mas não tem nada dizendo que não é um celular. Dessa vez eu me lasquei. Eu vou abrir, eu vou botar e apatorar aqui agora, ó. Olha, canivete em mãos. Faça o seguinte, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo esse vídeo, não caiam nesse tipo de anúncio, gente. Ah, um iPhone, achei um iPhone, rapaz, 3, um iPhone 12, 11, por 600 reais. Não compra, é furada. Não existe iPhone 11, 12, 13, qualquer iPhone que seja por 600 reais. É golpe. É tanto que a gente tem o grupo do GT Ofertas lá no Telegram, ó, GT Ofertas Importados, que a gente só bota produto original lá de fora, loja confiável, que você vai comprar e não vai ter medo de levar golpe, rapaz. Pelo amor de Deus, não cai nesses golpes. Vou deixar o link aí na descrição, tanto pro GT Ofertas Importados, quanto pro GT Ofertas Nacional, que é pra quem quer comprar produto já no Brasil, tá? Tem os dois grupos aí, o link na descrição. Entra lá, fica lá, porque compensa demais, gente. É de graça, não paga nada pra ficar lá. Vamos embora, agora sim. Agora, agora eu vou sem dó, gente, porque pelo que eu vi aqui, ó, eu não queria quebrar logo de cara, eu quero ir devagarzinho. Será que é melhor a gente começar por trás? Vai quebrar, quer ver? Ó, ó, não, vai não. Ele não vai não. Vem, vem, meu filho, não quebre não, pelo amor de Deus, eu não queria quebrar, não quero caco de vidro aqui. Eita, já irá me cortando aqui, ó. Ó, olha, se liga. Vamos tirando a dupla face aqui, ó. Bora. Cortando a dupla face. Será que vai ter uma bateria aqui dentro? Não tá parecendo, não, cara. Não tá parecendo que vai ter uma bateria aqui dentro, não. Mas vamos abrir, vamos abrir. Vamos ver até onde vai a cara de pau desses caras. E muita gente compra, tá? Se eles estão anunciando lá, pode ter certeza que muita gente compra. Aí você deve estar dizendo, ah, Gésia, mas quem compra é um idiota, tem mais é que se lascar mesmo. Não, gente, não. Porque tem muita gente leiga no mundo, nem todo mundo tá ligado com os golpes, com o que acontece mesmo. Tem gente que acredita que tem promoções incríveis, que você vai comprar um iPhone, vai comprar um celular, um Galaxy S22, um iPhone 12, 13, 14. Por metade do preço. Mas olha o que que acontece. Olha o que que acontece. Não temos um smartphone. Realmente, são aqueles, aquelas réplicas que a galera bota em vitrine. Ó, cortei meu dedo, mano. Tô acreditando não, pessoal. Olha, olha. Regaçou meu dedo. Não, 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 não. Não, de todo jeito eu me lasquei aqui, me arrumbei todinho, velho. Nem celular é. Todas as outras vezes era, pelo menos, era um celular. Vagabundo que só pega, mas era. E ainda arrebentei a cabeça do meu dedo. Eu tenho 382 vídeos pra gravar essa semana, rapaz. Como é que acontece uma desgraça dessa? Miserável desse. Um miserável. O que é que merece um miserável desse? Coloca nos comentários aí. Rapaz, os caras são vagabundos, rapaz. Ó, ó. Pega, eu vou tentar abrir pela frente agora. Vamos tentar abrir pela frente pra ver como é o esquema. Vamos ver como é por dentro. Ó. Ó. Ó, devagar, pra não se cortar a marca, pelo amor de Deus. Nós temos muitos vídeos. Inclusive, pessoal, tem um vídeo de um produto muito, muito top. Ó o sangue, ó. Ó o sangue escorrendo aqui. Muito top, cara. Muito top mesmo. Que vocês me pediram muito. É um celular diferenciado. Eu não sei se eu diga, Danilo. Eu não sei se eu diga. Dá um spoiler. Eu sei que ele tem umas luzinhas atrás. Tem uma luzinha atrás, uns formatos. Ele vibra e toca e pisca essas luzes. E o bicho parece que é arretado, é invocado. Tá todo mundo comentando sobre ele. Tá aqui, viu? Tá ali embaixo. Vou providenciar o vídeo dele pra vocês. Ó. Ó o dedo, ó o dedo. Que merda, viu, bicho? Esse aqui não compensou não, viu, Danilo? Esse aqui eu me lasquei todinho. De todas as maneiras. Dinheiro jogado no lixo. Nem celular é. Ó. Bora, meu filho. Saia. Saiu. Ah, o bicho tinha parafuso, cara. Ó. Todo parafusado aqui. Então eu teria que ter tirado o vidro pra poder tirar esses parafusos, pra tirar essa parte traseira. Ah, eu botei pro empatorar logo. Ele lascou comigo aqui, eu lasquei com ele lá. E tem uma chumbada aqui, ó. Isso aqui é o que dá o peso pro produto. Que aí você chega, você pensa que não. Ó, o peso tá todo aqui. Todinho. 98,6% do peso do produto tá aqui. E pega, quase quebra a mesa. O resto, plástico. Plástico, plástico, plástico. Nem vidro não tem. O filho não é. Ó, ó. Ó, papelão, mano. O cara bota papelão. É isso. Mais uma vez, tá provado que não compensa. É o famoso barato que sai caro. E esse aqui saiu, foi muito caro. E não foi barato. Porque não foi nem um celular, não é? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de tacar o dedo no botão de gostei. Compartilhar esse vídeo nos grupos que vocês têm aí. Pra dizer, ó. Não cai nessa história de iPhone barato. iPhone barato é golpe. Os caras tão querendo dar um golpe. Se for original, se for um barato, barato. Que não é muito barato. 900, 1000, 1000 e pouco, 1500. Ainda provavelmente vai ser golpe, tá? Não existe iPhone muito barato, não. S22 muito barato. Xiaomi 12S ultra muito barato. Abaixo de mil reais. Não cai nessa. É celular de 5, 6, 7 mil por mil. Por menos de mil. Não vai, velho. Nem por 3 mil. iPhone 14 por... Hoje, enquanto eu gravo o vídeo, você não acha. Nem no Mercado Livre, nem nesse lugar ali. Você não acha por menos de... De 8, 9, 10 mil reais. Então, não fecha. A conta não fecha. Nem lá nos Estados Unidos é esse preço. Porque aqui nos outros lugares vai ser mais barato. Não existe não, viu? E eu agora vou caçar meio de tratar esse dedo aqui. Que tá só o pó da rabiola. Valeu, gente. Forte abraço. E tchau!